Música Sou quebreto Coelho Quebreto Coelho Música Eu só apertei o botão O último que era só aperto Qual que é esse daqui? Essa corrida lá Tem que puxar pra baixo Eu ia ter pensado assim Nossa, eu vou fazer alguma coisa agora Eu vou ficar puto aqui mesmo O último O último ponto Esse café ainda estava indo bem Sim Vai Que onda Vai 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 Anda Que merda Que merda Fica parecendo umas merdinha no caminho Olha a boca Tiangui não tem morana nenhuma Só fala palavrão Falabrão a gente deixa por conta do Tiangui Até dizer que eu fui bendito Vamos ver o que morou aqui Tchau Tchau